Queridos, página de número 40 do nosso livro didático, né? Número 40, nós vamos estudar então sobre, tá aqui um quadro, a filmagem não vai pegar porque tá acima, né? Bibliologia, aí tá explicado, né? Biblos, bíblio, bíblia, quer dizer, se traduz por livro, né? Então, estudo do livro, o estudo dos livros, a gente vai falar sobre tudo isso aí. Então, começando, algumas informações, se vocês quiserem anotar, porque são alguns detalhes, que inclusive, se não me falha a memória, não tem o nosso material aqui, tá? Se não me falha a memória, não tem. Algumas que eu vou passar, tem, outras não. Então, é por isso que eu recomendo que vocês possam anotar. Antes que vocês anotem, vamos fazer o seguinte, amados. Nós vamos ter em torno de 5 ou 6 aulas, entre 5 e 6 aulas dessa matéria. 5 ou 6. Não vai fugir disso, não. E nós temos aqui 13 páginas, da 40 a 53, né? O que eu sugiro pra vocês? Que vocês, a cada semana, possam ler 4 páginas. É isso que vai dar, mais ou menos, né? Menos 3, 3 páginas, 3, olha que coisa pouca. Façam isso, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter, ainda que eu não aborde, eu não vou abordar, né? A gente não tem, não tá tendo essa... Tem referências aos montes, o texto do nosso conteúdo é um texto bem explicativo, né? Não é aquela questão técnica, teológica, bem complicada com palavras. Então, o texto que eu escolhi, desses livros do curso, são textos mesmo mais simplificados. É assim, pra que o aluno leia e ele não tenha dificuldade, não precisa do professor, né? Pra estar explicando algumas coisas. Então, assim, a leitura simples que vocês fizerem, simples, mas não distraída. Eu digo assim, você vai lendo, pegou um versículo, vai lá na Bíblia, pega lá, vê o texto, né? Que tá se referindo, no caso, o autor aqui. Alguma palavrinha ou outra que, de repente, não sabe o significado, vai no dicionário de língua portuguesa. É uma coisa básica pra qualquer um que estuda. Inclusive, pra mim também, que dou aula, é isso que eu faço, né? Então, a gente vai pegando aí os livros, as explicações, os comentários. Eu não sei todas as palavras da língua portuguesa, né? Então, eu também consulto dicionário. Então, eu sou um estudante como vocês, amados, tá? É que talvez eu tenha esse hábito de pesquisa e talvez vocês ainda não adquiriram, né? Tô supondo aqui, né? De repente, vocês já adquiriram e eu que tô sendo aqui, né? Mas façam isso. Faço todos vocês, tá? Então, antes da próxima aula, leia três páginas. E assim, cada semana, três páginas, três páginas, três páginas, tá? Ainda que eu não aborde, ainda que eu não chegue lá, mas vocês vão ter contato com o conteúdo. Isso já vai ser de um proveito muito bom. Vocês vão perceber isso. Aliás, não só nessa matéria. Eu tô falando em todo o curso, isso é um hábito. Vocês têm um aproveitamento muito maior, tá? Então, façam isso. Vamos começar agora. Se vocês não faziam, vamos começar com essa matéria fazendo isso. Então, vamos lá. Algumas peculiaridades. Nós vamos estudar sobre a Bíblia, o livro mesmo. Então, é o estudo sobre a Bíblia, tá certo? Esse livro aqui que nós chamamos de Bíblia, né? E, na verdade, Bíblia, a palavra, não se encontra na Bíblia. Porém, eu estou falando na língua portuguesa. Estou falando na tradução. Mas se encontra no original. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 1. Bora lá? Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nós não achamos a palavra Bíblia na Bíblia, no caso, na tradução de língua portuguesa, e até mesmo em outras línguas, né? Porque é uma palavra do original, do Novo Testamento, que foi escrito em grego, né? Então, aí, ó, Mateus, capítulo 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, não é isso? Então, no original lá, que foi escrito, tá assim, ó. Bíblos, Génésses, Jesucriston, Rui ou Davi, Rui ou Abraão. Esse é o original. Então, a gente acha lá, Bíblos, olha só. Bíblos, livro, tá certo? Então, a palavra Bíblos, ou a palavra traduzida por livro, é Bíblos. Bíblia, é o plural de Bíblos. Então, Bíblos, não é isso? Bíblos, Iliê, Vô, 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 Vô. É, tá falando, tu tá lendo o que? No grego? Deixa eu ver aqui, Leandro, traz aqui, por favor. Olha, vem a luz, gente. Rapaz, o que é isso? Deixa eu ver aqui. Isso está, é isso, no grego. Aqui, ó. Bíblos, Génésses, que quer dizer geração, né? Gênes, Gênes, né? Iessu, Criston, Jesus Cristo. Rui ou, quer dizer filho. Davi, Rui ou Abraão, filho de Abraão. Então, olha que coisa interessante. Quase o seguinte, bate uma foto dessa página aqui, joga no grupo, para que os irmãos tenham contato. Coisa boa. Essa é a Bíblia de estudo do quê? Essa é a King James. A King James? Não, mas a King James é uma versão, essa é de estudo, né? De estudo King James. Está, porque tem a King James comum, né? Essa é a segunda, né? Essa é de estudo, né? É a edição de Gineóia do Cássio Anoes. Isso, 1681. Por aí, foi publicado. Ah? Do rei James. O King James, quer dizer rei, né? O King, né? Rei. 1611. 1611. 1611. É a primeira. Primeira. Isso. É isso? 1611? Eu falei 1681? É. Então, é 1611. Então, se está aí... Mas não é só a gente, por 70 anos, né? Não foi tão longe, né? 1611 é a primeira versão, então. Lançaram em Londres. Isso, Inglaterra. O rei James era o rei da Inglaterra. Então, fizeram uma tradução para ele. É por isso que é a tradução, a versão King James. Era para o rei James, que era o rei na época, em 1611. Então, é muito boa e eu tenho também uma delas. Não diz tudo, a minha é mais simples. Mas, voltando. Então, depois vocês vão ver lá o Daniel vai jogar no grupo. Então, está lá Biblos, né? Quer dizer livro. Então, a palavra Biblos quer dizer livro. E Biblia, né? Biblia, no original também, na língua grega, é o plural. Então, quer dizer livros. Então, a Bíblia são os livros que contém aqui, que é um compêndio, é uma coleção. A Bíblia não é um livro. É uma coleção de 66 livros, segundo a nossa divisão. E aí, a gente vai ver também, né? Por que a gente conta de uma forma? Por que os judeus contam de outra forma, o Antigo Testamento? Eles só consideram o Antigo Testamento como sendo as Escrituras. Nós, Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver essa divisão também. Então, vamos lá para a gente ser um pouco mais didático. A palavra Bíblia, quer dizer, livros, né? No plural, que é a coleção de livros. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, na nossa contagem. 39 livros. Por que na nossa contagem? Porque os judeus contam 22 livros. Ué, então eles têm a menos? Nós temos a mais? Não, são os mesmos livros, divididos de forma diferente. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a divisão que eles fazem da Bíblia, tá certo? Do Antigo Testamento, melhor dizendo, né? Então, assim, eles contam 22. Nós, 39. Então, para nós, o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, tá? O Antigo Testamento foi escrito em Aramaico, Hebraico. Mais Hebraico, né? 99% em Hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em Grego, tá? Então, a língua grega. Só que não é qualquer grego, é o grego chamado Koine. Koine. Grego, é com K. Deixa eu escrever aqui, ó. Vamos lá. Até aqui. Dá para visualizar, então, quem está à distância. É isso aqui, ó. Isso é o K, tá? Koine. Isso aqui, ó. É o grego Koine. Isso aqui, em grego, quer dizer comum, tá? Então, foi escrito em grego Koine. Koine quer dizer comum. Era a língua que era falada pelo povo. Então, a gente sabe que a língua grega, ela tem cinco, cinco variantes, vamos dizer assim. É o grego formativo, é o grego clássico, o Koine, o bizantino e o moderno, tá? 993 a.C. é o grego formativo, quando, de fato, surge o império grego, né? Ele vai de 930, mais ou menos, até 333 a.C., onde surge Alexandre o Grande, que é onde se vinha o império grego, né? Ele se torna o império mundial dominante, tá? De 333, mais ou menos, até Cristo, aí aqui tem-se o grego chamado Koine, que é o comum, onde o povo falava, né? A língua grega já tinha dominado o mundo todo, praticamente. Quando a gente fala assim, ué, mas o judeu não falava hebraico? Por que, então, que foi escrito em grego? Os apóstolos falavam em grego? Sim, os apóstolos, Jesus, Jesus falava o hebraico, o aramaico e o grego, né? Muitos judeus falavam também o grego. Tinham judeus que eram chamados de helenistas. Helenistas, ou seja, muitos judeus, desde a época lá do Império Babilônico, né? Em 605 a.C., onde a Babilônia era o império na ocasião. História, né, irmãos? É muito interessante e muito importante entender a história. Então, nós tivemos cinco impérios principais. Egito, né? Lá no começo. Babilônia, os Medus e os Persas, a Grécia e Roma. Esses são os cinco impérios principais até aquela época lá, tá? Então, na Babilônia, no ano 605 a.C., os judeus, eles são levados cativos, não é isso? 70 anos, Daniel, lembra aquela coisa toda? Ficam lá 70 anos. Jerusalém é destruída, aquela coisa toda. Eles retornam, Neemias, Esdras, né? O pessoal todo lá. Só que nesse retorno, alguns se dispersam, viu, para outros cantos do mundo, né? Que não eram, assim, tantos cantos naquela época. E aí, eles se espalham. A gente chama isso aqui da primeira dispersão dos judeus. A primeira diáspora. Diáspora quer dizer dispersão na língua grega. Então, a primeira dispersão. Houve a segunda, que foi no ano 70 já, na nossa era, né, depois de Cristo. Quando o general Tito, o Império Romano, invade Jerusalém, põe a fogo Jerusalém, queima tudo lá. Cumprindo-se o Mateus capítulo número 24, que Jesus disse que aquele tempo não ficaria pedra sobre pedra. Eles são dispersos pelo mundo também. E eles retornam agora, em 1948, né? Que a Palestina lá, o Jerusalém, é dada novamente aos judeus que estavam espalhados pelo mundo. Então, olha só, do ano 70 até 1948, eles ficaram sem nação, sem pátria, sem território, sem nada. Até curiosidade, o voto da ONU para devolver ou não, considerar ou não, foi para o brasileiro Oswaldo Aranha, né? Então, o que acontece? Só para a gente entender um pouquinho da história aqui, porque a gente vai falar, não tem jeito. Falar da formação da Bíblia, a gente vai caminhando na história da escrita, os materiais que eram usados. Lógico que eu não vou entrar em questões de gente de escola, era do bronze, era do ferro, essas coisas não, né? Porque é interessante, mas não dá para a gente, infelizmente, tratar sobre isso, não tem tempo. Mas voltando, é sobre a língua. Então, é o coire, que é o comum. Nem vou falar dos outros mais para frente. Hoje se fala, na Grécia, o grego moderno. E não é o mesmo grego. Então, o grego, o cristão da Grécia, para ele estudar os originais, ele precisa estudar, então, a língua grego original. Não é porque ele fala grego que é o mesmo. Então, tem umas diferençazinhas. E eu tenho lá o grego de hoje, lá da Grécia mesmo, uma bíbliazinha que eu ganhei de lá, né? Minha irmã, ela mora lá perto, Itália, né? E aí, uma irmã deu para ela essa bíbliazinha e ela deu para mim. Então, tem umas diferenças aí, sim. Eu tenho o original, inclusive, vou trazer na próxima aula, se eu lembrar. E aí, vocês me ajudam pelo Zap lá. Eu vou trazer para vocês os originais, tá? O Antigo Testamento Original em Hebraico, o Novo Testamento Original no grego. Vocês vão ter contato com os originais. Coisa interessante, né? E eu vou trazer para vocês as versões que eu tenho, as traduções. Os originais que eu tenho, todos os que eu tenho lá. Então, eu tenho a Septuaginta, é uma outra tradução. Tudo isso a gente vai ver, meus poucos. Vocês sabem que a primeira aula é aquela saladinha, né? Depois a gente vai reorganizando, organizando as coisas. Então, foi escrito no grego, coidei, tá? O comum. Então, Novo Testamento escrito em grego, 27 livros, né? Então, duas divisões da Bíblia. Antigo Testamento, 39 livros escrito em Hebraico. Novo Testamento, 27 livros escrito em grego. Não é isso? 40 autores, aproximadamente, tem a Bíblia. São as anotações que eu sugiro que vocês façam. 40 autores, aproximadamente. Depois eu vou indicar para vocês um livro aí, para que vocês possam ter, né? Isso aqui é o básico, né? É o básico, né? É o básico, né? É o básico, é o básico, é o batista, né? Sim, é o basicão. Então, é bom vocês anotarem isso, porque isso é o básico, para a gente, né, começar já, já estar entendendo aí, esses pontos. Então, 40 autores, aproximadamente. Por que aproximadamente? É possível que tenha mais. Porque tem livros que são desconhecidos os autores, né? Alguns livros a gente não sabe, de fato, quem escreveu. Ah, tá, deixa eu só, aqui eu falei, mas não dei aqui um dado importante. Por que que o judeu, ele considera, então, 22, ele organiza em 22 e nós em 39, se são os mesmos livros? Porque, por exemplo, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, 1º e 2º Crônicas, eles consideram um livro, e nós dividimos em dois, né? Então, ó, já vai suprimindo, já vai comprimindo aí, né? Mas, são os mesmos livros, não tem nem a mais nem a menos, tá? É só a divisão que eles fazem. E, falando em divisão, Lucas capítulo de número 24, é assim que os judeus entendem, na época de Jesus, né, e até hoje, entendem a divisão da Bíblia em três partes. Três partes, Lucas capítulo 24. Olha só, e eles chamam, eles chamam, posso apagar aqui? Posso. E eles chamam, essa divisão, por aqui, ó. Hum, deixa eu ver se ele quer. Calma aí. Vou colocar assim, mais ou menos. E vão pronunciar de uma forma portuguesada, tá? Não é assim o hebraico mesmo, senão, né? Alguém ouve falar, rapaz, o professor não sabe nem pronunciar o hebraico. Não, vou facilitar aqui, aproximar mais da gente, tá? Que é a Tanaki, né? A comida é chata ali, né? O quê? Comida? Tu tá pensando... É, parece, né? Tá vendo? Temaki. É, tem temaki. Seria isso aqui, né? Tanaki, tá? Aqui, Torá, Navim, Ketuvim. Isso quer dizer, cinco livros primeiros, Torá, Alei, né? Cinco livros de Moisés. Navim, Navim quer dizer profetas em hebraico, né? Aqui, no caso, são abreviações, né? Abreviações, eles chamam de Tanaki. É a Taná. Torá. Torá. Navim, né? Então, vocês podem colocar, ó, Torá, Navim, e aqui, Ketuvim. Tá? Então, isso aqui quer dizer, lei, profetas e escritos. Tá? No plural mesmo. Lei, profetas, escritos. Tá? Aí, tá no plural. Isso aqui, no hebraico, final, é sempre plural, nossa. Ketuvim, Navim, né? Isso. Ketuvim, com K mesmo. K-E-U-V-I-M. Ketuvim. Então, é a Tanaki. Eles dividem assim, os judeus, tá? A Torá, os cinco livros de Moisés, os profetas, que nós chamamos de maiores e menores, né? Vocês sabem, não sei se vocês sabem porquê, os maiores e menores. Não é porque um tem um metro e oitenta, um metro e noventa, e o outro é mais baixinho, não é isso? Os menores são aqueles, os maiores, é até mais fácil a gente gravar os maiores, porque são cinco, né? Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? E, ou, não, na verdade são cinco, mas são quatro autores, né? Porque o Jeremias escreve o Lamentações, isso, mas são esses aqui. Então, são os maiores, depois de os quatro. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Até essa é a sequência que está na Bíblia, não é isso? Não me faz memória essa sequência. Por que são maiores esses considerados? O critério é um só, é por conta do volume do escrito. Eles escreveram mais. Esses rolos, esses livros, eles contêm mais, tá certo? Mensagem mesmo. Então, é questão de conteúdo mesmo. Se fosse nosso, ele contém mais folhas, né? Não é exatamente assim, mas assim, o conteúdo, a profecia tem mais conteúdo, né? Mais mensagem. Aí, se de repente você fala assim, André, calma aí. Mas, Zacarias tem 14 capítulos. E Daniel tem 12. Por que ele é mais, se você está falando que o critério é o volume? Porque quando a gente pega o Zacarias, 14 capítulos, e a gente pega o Daniel, que tem aparentemente menos, aliás, tem na divisão mesmo, 12, né? Mais o volume, por exemplo, cada capítulo de Daniel, ou os capítulos de Daniel, eles são maiores do que os de Zacarias, embora tenha 14, mas, entende? Por exemplo, ah, escrevi lá. Não é nem exatamente isso que eu vou falar agora. O capítulo 1 e um do outro, tá? É só pra vocês entenderem. De repente, a gente pega lá o capítulo 1 de Daniel e o capítulo 1 de Zacarias. Esse aqui tem 70 versículos, esse aqui tem 30 versículos. Você entendeu? Então, nessa contagem, sim. Não é só o número de capítulos, sim. É o volume mesmo. É o conteúdo mesmo que tem. Então, esse é o critério pra falar maior ou menor. Então, já que os quatro são maiores, o resto... O resto são mais caracteres, né? Exato, é isso mesmo. Exato. São letrinhas mesmo, né? São os caracteres. Então, assim, o resto é menores. Fica mais fácil, né? Oséia, Joel, Naum, Abacuque, Sofonias. Então, esse... Depois lá do Daniel, todos são menores, tá? Então, eles se consideram como profetas. São todos esses. E os escritos? São aqueles que nós chamamos de poéticos. Salmos, Eclesiastes, Cantares, Provérbios, né? Aliás, e o Lamentações também. Lamentações também. Então, nós dividimos como poéticos. Que a linguagem é, desculpa, Jó. Jó também é um livro poético, tá? Então, considere aí. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó e Cantares e Salomão. Esse é o correto, tá? Eu rei aqui. Então, Jó entra nesse queto vinho. Ele chama de escritos e nós chamamos de livros poéticos, tá? Isso está aqui, ó. Em Lucas, capítulo de número 24, na fala de Jesus, verso de número 44. Então, vamos lá. Lucas, 24 e 44. Agora está esquentando. Aleluia! Disse-lhes, são estas as palavras que os disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, do Torá, na lei de Moisés, meus profetas, na vinho e nos escritos, que aqui está salmos, os ketuvim, tá? Então, essa é a tríplice divisão que o judeu faz do Antigo Testamento, né? Eles não chamam de Antigo Testamento, nós chamamos, eles chamam de as Escrituras. Eles só consideram que o Antigo Testamento são as Escrituras e o Novo Testamento, eles não reconhecem. E a gente vai ver, inclusive, esse processo que foi usado, como foi usado o critério para reconhecer que livro era ou que livro não era inspirado. Porque tem outros aí, a Igreja Católica, por exemplo, tem lá Tobias, tem Bel e o Dragão, tem Eclesiástico, né? Tem outros livros que nós chamamos de não-canônicos. E a gente vai ver o que é o cânon. O cânon é a regra, é a régua que usaram, a palavra cânon quer dizer isso, né? É a regra. Então, a regra que usaram para estar reconhecendo que livro era inspirado ou não. Quais foram os critérios? Nós vamos ver tudo isso ao longo da matéria, tá bom, Amato? Então, assim, eu acredito que vai ser bem interessante para a gente entender mesmo. E para a gente, inclusive, eu coloquei lá um anúnciozinho lá, né? A Bíblia é confiável mesmo, né? Se ela for escrita por homem, será que não tem alguma coisa? Não são essas coisas que nos questionam? Então, a gente vai chegar lá. Espero que a gente tenha aí condição de estar dando para vocês essas explicações. Então, vamos lá, Amados, recapitulando. A Bíblia é uma coleção de livros, são 66 livros, divididos no Antigo Novo Testamento, 39 e 27, hebraico e grego, né? Por volta de 40 autores. De Gênesis a Apocalipse, vou ter agora a informação nova. De Gênesis a Apocalipse, para ser escrita a Bíblia, durou 1.600 anos. Então, quando começaram a escrever lá o Gênesis, né? 1.400, mais ou menos, antes de Cristo, aproximadamente. 1.400. E escreveram o Apocalipse, lá pelo ano 96, depois de Cristo. Então, dá aqui uns, mais ou menos, 1.500 para 1.600 anos, né? 1.400. Dá bem de 1.000. 1.400. 1.400 e 45 antes de Cristo, para ser mais exato. 1.445, Gênesis foi escrito. Foi escrito Gênesis, por Moisés. 1.445. O Apocalipse foi escrito por João, em ano, mais ou menos, de 96. Então, vai dar em torno de 1.600 anos, né? Aproximadamente, tá? 1.550, 1.600 anos. Então, a Bíblia levou todo esse período para ser escrita, no Gênesis Apocalipse. Bastante tempo. Tem um milagre na Bíblia, que é um milagre que ela não contém erros doutrinários. Fique claro isso. Doutrinários. Ou seja, ela não há contradição de ensino. Ah, mas isso é milagre. Levando em conta que nós temos 40 pessoas, entre pessoas simples como pescadores. Alguns apóstolos, alguns apóstolos, discípulos de Cristo. E nós temos um médico, inclusive, Lucas, que nós lembramos. Nós temos Paulo, um intelectual absurdo da sua época. Um dos maiores intelectuais que existia na época dele. Paulo. Nós temos Moisés, um estadista. Nós temos... Oséias, Oséias, Oséias. Ô, meu pai. Amós. Um cultivador de figueira brava lá de sicômico e cuidador de boi. Boieiro, né? Nós temos, assim, de reis a semianalfabetos. De intelectuais, a gente muito simples. Que não se conheceram, não se falaram. E quando a gente lê a Bíblia, ela é harmônica. Ela é perfeita. São duas propriedades que a Bíblia tem. Inerrância e infalibilidade. Ela não contém erros e ela não tem falhas nas suas predições, nas suas profecias. Levando em conta que as profecias eram assim. A gente pega Isaías, por exemplo. Acho que foi na quarta isso aqui. Foi? A gente pega Isaías lá e o profeta Isaías, ele profetiza que haveria um rei. E esse rei se chamaria fulano de tal. E seria do império tal. Então, assim, detalhe. Isso a gente está falando de uma profecia há mais de cem anos que se cumpriria. De um império que não existia e de uma pessoa que não existia. E ela é infalível. Não é que bate na trave, não, amados. As profecias da Bíblia são exatas. São perfeitas. São infalíveis. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 35, se não me falho memória. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, aquilo que foi predito, profetizado na Bíblia, foi e ainda haverá alguns cumprimentos. Mas foram se cumprindo cabalmente na história. Sem falhar, independente do império que estava vigente, independente da história. Então, assim, a Bíblia é a profecia. Está certo? É a profecia. Só existe uma profecia, que é a profecia bíblica. Todo suposto profeta, que em nome de Deus, em qualquer ocasião, na igreja, em qualquer lugar, ele profetizar, ele tem que profetizar segundo o que já está escrito na Bíblia. Ele não pode trazer uma revelação. Jamais. Não pode. Porque revelação está aqui na Bíblia. Nós não temos revelação de Deus. Eu não posso ter revelação de Deus. A revelação de Deus, ela fechou com o último apóstolo que morreu, que foi o João. Ah, mas Deus me revelou um negócio que Deus está me revelando. Não, não, não. Não existe revelação de Deus, mas foi fechado. O que existe é iluminação a respeito da revelação. Então, a Bíblia é a revelação de Deus. Está certo? O que nós buscamos é a iluminação, que é o entendimento. Revelação é o que Deus entregou aos escritores, aos apóstolos, aos profetas. Iluminação é aquilo que o Espírito Santo faz usando a Bíblia para nos clarificar, para nos iluminar, para nos trazer o entendimento da Bíblia. O que nós temos, então, não é a revelação da Bíblia. Nós temos iluminação e revelação que os que tiveram foram os escritores. Está certo? E aí a gente vai ver o que é inspiração, como que eles foram inspirados aí. Falando em inspiração, falando em revelação e falando em Bíblia, nós vamos ler dois textos, que eu acho bem interessante, que são base para a gente falar o que a gente vai falar agora. O primeiro texto é 2 Timóteo, capítulo 3, versos de número... Deve ser o Gisna, não? Está correndo só. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Queridos, um detalhe bem... E o que eu acho bem pertinente. A gente, às vezes, ouve, ou a gente fala, 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônica, 2 Samuel, Primeiro João, 1 Pedro. Está errado a pronúncia, a fala, aliás. Está errado. Por quê? Porque, assim, o Antigo Testamento é livro. Então, eu não posso falar assim, Primeira Livro de Reis. Está errado isso aqui, não é? É Primeiro Livro. Está certo? Como eu também não posso falar da carta, Primeiro Carta de Pedro, Primeiro Carta de João. Para ficar um negócio bem simples, para a gente gravar assim, não ter erro. Antigo Testamento, livro, primeiro. Novo Testamento, carta, primeira. Entendeu? Primeira, segunda. Ou seja, feminino, né? Masculino no Antigo Testamento e feminino no Novo Testamento. Aí, acho que fica bem mais fácil, né? Opa, Antigo Testamento, primeiro. Segundo. Novo Testamento, primeira. Segunda. Tranquilo? Não tem como errar, não é? Esquece. Segunda, Timóteo. É por isso que a gente repete. Tem que repetir essa coisa, Timóteo. A gente repete tantas quantas forem preciso. Estou aqui para isso. Vou trazer diversas repetições para vocês, das mesmas coisas. Isso é segurança para nós, disse Paulo em Filipenses 3 em 1. Segunda, Timóteo, capítulo de número 3, verso 16 e 17. A Bíblia tem quatro funções. Anotem aí. Quatro funções a Bíblia tem. As Escrituras. A Bíblia tem quatro funções. A primeira é pedagógica. A segunda é diagnóstica. Calma. Calma. Eu estou calmo. Estou calmo. Não é maracujá, mas esse negócio está me deixando calmo. A Bíblia tem quatro funções. Dá tempo de eu recarregar o cartucho aqui. Tem quatro funções a Bíblia. A primeira função é pedagógica. Pedagógica. A segunda função dela. Ela é diagnóstica. A terceira função da Bíblia. Ela é terapêutica. E a quarta função da Bíblia. Ela é prática. Então, quatro funções. Pedagógica. Diagnóstica. Terapêutica. E prática. E aí eu vou explicar o porquê dessas quatro funções. Ou o que é dizer essas palavras. A primeira função é pedagógica. O que é a função pedagógica? É a função de ensino. Então, a Bíblia tem a função de ensinar. Ela ensina. Tá? Então, ela ensina. O propósito da Bíblia é instruir. É ensinar. É um livro de ensino. De educação. De instrução. Tá? Diagnóstica quer dizer que ela... Ela, a Bíblia, tem a função de trazer ao nosso respeito um diagnóstico. Ela nos lê. Né? A gente sempre sentiu. Irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Só que também nós devemos ser lido pela Bíblia. Entendeu? A Bíblia é como se fosse um scanner. Scannerzinho. E passa na gente assim. Vai identificando um bocado de coisa. É como um médico. Que vai nos examinando. E ele traz o quê? O diagnóstico. Você tem isso, isso, isso e isso. Então, isso é o diagnóstico. A função diagnóstica da Bíblia. Ela nos lê. Ela nos mostra quem nós somos diante da santidade de Deus. Ou diante de Deus. Então, diagnóstica. Ela é terapêutica. Sim. Espero. Ela é diagnóstica. A Bíblia nos avalia. A Bíblia mostra como está o nosso estado. A Bíblia fala para nós o que nós temos. É por isso, amados. Presta atenção. Ou esse livro nos afastará do pecado. Ou o pecado nos afastará desse livro. Certo? Ou nós lemos esse livro e na leitura dele, por ser diagnóstico. Ou nós nos aproximamos de Deus. Nós nos afastamos do pecado. Ou o pecado vai nos afastar desse livro. Né? Então, tem essa função diagnóstica. A terceira função é terapêutica. A Bíblia tem a função, a terceira dela, terapêutica. Ou seja, ela trata. Ela não só dá o diagnóstico. Ó, você está mal, você está ruim, você é um pecador. Né? Não. Ela te dá a cura. As sãs palavras. Que a gente chama, né? No testamento de Jesus. Paulo diz, né? As sãs palavras. As palavras sadias. As palavras que trazem cura. Então, ela é terapêutica. Ela cura. Ela sara. Certo? Ela trata. É a terapia, né? Ela cuida. E a última. Quarta função da Bíblia. E o propósito final da Bíblia. É a prática. Então, ela tem a função prática. Ou seja, de fazer com que a gente aviviva os ensinos da Bíblia. Pratique. Tá certo? Coloque em carne. Não é só a questão aqui, irmão. Ficar na cabecinha. No raciocínio. Na intelectualidade. Na compreensão. É que isso se traduza na vida. Nas relações. É que nos transforme. Pratique. Então, prática é a função última da Bíblia. O propósito final da Bíblia. É que a gente pratique aquilo que ela ensina. Senão, fica o negócio sem sentido nenhum. Tá? Então, que a gente encarne mesmo. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1 e João capítulo 1, verso 14. João 1, verso 1. Diz assim, a palavra, o verbo, né? A palavra se tornou, se fez carne, habitou entre nós. Olha só. Não, eu falei o 14. O 1 é. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O 1 e o 14, sim. O verbo, a palavra, se fez carne, se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra, o verbo, né? Jesus traduziu a mensagem de Deus, a verdade de Deus. Então, a Bíblia é a verdade de Deus. E essa verdade está contida em Jesus. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? João 14, 6. João 17, 17. Santifica-os na tua palavra. Tua palavra é a verdade. Olha que coisa interessante. João capítulo 6 e verso de número... Nossa. 63. 6, 63. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. João 12, 48. A gente depois vai voltar nesse texto aí. 12, 48 de João. Jesus disse, eu mesmo não julgo ninguém, mas as palavras que eu vos tenho falado, essa há de julgar no último dia. Então, a Bíblia será aberta no juízo final. Isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Serão abertos os livros, três pelo menos. O livro da vida, o livro das obras e a própria Bíblia, que é o parâmetro para Deus julgar a humanidade. Tá? Então, está lá em Apocalipse até... Deixa eu pegar a referência aqui para vocês anotarem, né? Estou tentando aqui dar tudo quanto é referência. Capítulo 20. Eu falei 21, mas é 20, tá? Capítulo de número 20 de Apocalipse, que é o juízo final. Esse é o texto do juízo final. Verso de número 12. 12, 12, 12. Então, Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam certas... Desculpa, que estavam escritas nos livros, nos livros, segundo as suas obras. Então, eles foram julgados por aquilo que estavam escritas nos livros. Então, abriu-se outros livros, no mínimo. São dois. Tá no plural. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, o livro da vida... Na minha já fala do livro que está sendo aberto. É? Diga aí, então. Fale a rá. E também os mortos, grandes e pequenos, em pé de anjo de trono, e alguns livros foram abertos. Então, abriu-se um livro, e eu ou outro livro da vida, e os mortos foram julgados. Isso. Então, abriu-se um livro e um livro na sequência. Exato. Dois, né? Porque são plural, e depois o da vida. Então, o livro das obras, porque eles serão julgados porque estava escrito naquele livro pelos que eles fizeram, é o das obras. O livro da vida, se você não está escrito no livro da vida, do Cordeiro, que é o nosso nome que está escrito no livro da vida. Então, o livro das obras, e a Bíblia, que é um parâmetro para Deus julgar a humanidade. A partir da Bíblia, desse capítulo 12, verso 48, que nós... O primeiro livro, ele não fala qual que é, né? Não, os livros são dois. Não, o livro, aí depois fala do segundo livro, que é o livro da vida, e depois ele fala, faz uma observação, e fala do livro de acordo com as suas obras. Isso, é. Então, das obras e da vida. Primeiro, ele não fala. Por que a gente entende que esse livro que não é falado diretamente é a Bíblia? Por que a gente entende? Por conta do capítulo 12, de João, verso 48, que Jesus disse. A palavra que você tem falado a ela, que vai julgar. Então, por conta desse texto, de João 12, verso 48, que a gente entende, então, que esse livro que não é mencionado, o nome, mencionado, mas não o nome, é a Bíblia. Que é o parâmetro que Deus usa para julgar, né? Porque é a lei que ele deu. Todo julgamento é baseado na lei, em uma lei. Qual é a lei? Então, é a Bíblia, só na Escritura Sagrada. É por aqui que nós seremos julgados. É por aqui que nós somos conduzidos na vida por Deus. Então, a gente só não faz uma ressalva sobre o livro, né? Aí João que fala. Isso. Então, não está direto aqui, mas em João a gente entende que é a própria Bíblia que o Apocalipse 20, verso 12, menciona. A Bíblia, amados, para nós, cristãos, é a bússola, como é para o marinheiro, né? É o cajado do peregrino, é o cajado do viajante. Desculpa, é o cajado do peregrino, é o mapa do viajante. A Bíblia, para nós, é o guia da nossa vida. A Bíblia, ela não pode jamais ser substituída por louvores, por orações. A Bíblia não pode ser substituída por nenhum outro livro ou compêndio teológico. A Bíblia, ela não pode ser substituída por teólogos. A Bíblia não pode ser substituída por nada. A Bíblia é para o cristão, é o alimento. É, de fato, o que lhe dá força, o que lhe dá esperança, é o que alimenta a sua fé. O capítulo 10 de Romanos, verso de número 16, me ajudei, esse aqui eu não tenho certeza, 17 me parece. Romanos 10, 17. Paulo disse, olha, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação de Cristo. Acho que é 10, 17, de Romanos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação de Cristo. É isso mesmo, não é, Leandro? Então, olha só. A Bíblia nos traz fé. A pregação da palavra nos alimenta a fé. A pregação da palavra nos purifica, nos santifica. João 17, 17. A pregação da palavra nos liberta. Capítulo 8, João, verso 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36, capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a Bíblia nos enche de fé. A Bíblia nos santifica. A Bíblia nos liberta. A Bíblia nos alimenta. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. E eu ainda vou voltar em 2 Timóteo, tá? 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Deixando lá fingimento, murmurações. Não é isso? Desejai afetuosamente. Dependendo da versão tardentemente, talvez a sua, Leandro. Ardentemente. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Então, deixando os fingimentos, a malícia, a maledicência. Desejai afetuosamente ou ardentemente, como menino novamente nascido, o leite racional, para que por ele vá descrescendo. Se é que provasse que o Senhor é bom, verso 3. Então, olha só, nos alimenta. Como um menino recém-nascido deseja o leite materno, nós, discípulos de Cristo, devemos desejar ardentemente, irmãos. Com fervor. Olha só, com sede na alma. Nós devemos desejar a Bíblia. Então, um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo, um regenerado, uma pessoa cheia do Espírito Santo, deve desejar conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. O Salmo 1, bem-aventurado, o varão, que é o encarnecedor do conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a rota dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela reflete de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual na estação própria, as suas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Olha que coisa linda. O Salmo 119, versículo de número 8, por exemplo, Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 11, Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 18, está escrito assim, Todo meu coração busquei a tua lei, não me deixe desviar dos teus caminhos ou dos teus mandamentos. Salmo 119, verso número 87, Ó quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo dia, Salmo 119, verso 99, Davi disse, que é o Salmo de Davi, esse 19, né? Ele disse o seguinte, Eu sou mais prudente do que os velhos, porque medito nos teus estatutos. Salmo 119, verso de número 100, Eu sou mais prudente do que os sábios, porque reflito na tua lei. O Salmo 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso de número 176, Olha que coisa linda. Ele disse que nós devemos louvar a palavra, louvar a Deus, pelos juízos, pelos estatutos de Deus. O Salmo 119, com 176 versículos, é a declaração plena do amor à palavra de Deus. Irmãos, eu poderia citar aqui diversos versículos, Antigo Testamento e vários profetas, Novo Testamento, sobre a importância do amor à palavra de Deus. O Jeremias, por exemplo, capítulo 22, e verso 29, não é 29 e 22, alguma coisa assim, diz assim, Não é a tua palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? O próprio Mateus, capítulo 24, verso 35, que Jesus disse, Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Tiago, capítulo de número 1, verso 21, 22, 23, 24, 25, 26, Tiago disse assim, Poderia falar, inclusive, do texto lá de Pedro, do capítulo de número 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 23, mais ou menos, que nós somos salvos, irmãos, nós somos regenerados, não de semente incorruptível, olha só, mas da incorruptível palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. Isaías, capítulo de número 40, verso 8, Caem as flores, seca-se a erva, mas as palavras do Senhor permanecem eternamente. E muitos outros versículos, poderia ficar citando para vocês aqui, a Bíblia fala dela mesma, a importância dela mesma, para o cristão, aquele que crê em Deus, tem que crer na palavra de Deus, amado, porque Deus, Ele se revela pela sua palavra, não é? É, eu vou ouvir isso, eu vou ouvir isso, eu vou ouvir isso, eu vou ouvir isso. Eu vou ouvir isso, eu vou ouvir isso, eu vou ouvir isso, eu vou ouvir isso. Já foi a palavra, eu vou ouvir. Então, amado, voltando lá em 2ª, eu deixei de falar alguma coisa, não, né? 2ª, não, digo assim, eu ia falar e não falei, não, né? 2ª, Timóteo, capítulo 3, vamos voltar lá, porque eu falei tudo aquilo, mas eu vou ler para vocês, vocês vão enxergar isso. Talvez se vocês tivessem lido primeiro, vocês não enxergariam essas quatro soluções. A pedagógica, a diagnóstica, a terapia e a prática. Agora a gente vai ler sabendo dessas informações, olha como vai estar claro, veja bem. Toda a escritura é o 2ª, Timóteo, capítulo 3, verso 6 e 17. Olha só, tendo as informações, como vocês vão ler agora, isso vai ficar claro. Toda a escritura, vamos lá, todo mundo junto, acharam? Acharam aí? Vamos acompanhar? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, pedagógica. Para redargui, redargui quer dizer replicar, perguntar mesmo, né? Repreender, é, mais uma repreensão, esse redargui está a repreender, né? Mas é uma repreensão você fazendo o diagnóstico, porque assim, olha, fica meio, não fica tão claro, né? O diagnóstico, o médico dá por quê? E como que ele faz o diagnóstico? Perguntando, né? Não pergunta? Você sente isso, sente aquilo e tal? Mas não é ele que pergunta, é eu que fui até ele perguntando, porque se eu fui, eu estou perguntando, doutor, o que eu tenho? Só que ele tem um método de fazer o diagnóstico com pergunta, porque ele vai eliminando, né? E a pessoa que, na verdade, foi perguntar ao médico que ele tinha. Então, redargui é replicar a quem perguntou, entendeu? Você pergunta e eu te respondo, mas a minha resposta é uma pergunta para você, é o que o médico faz, né? Então, para eu saber, você me perguntou, doutor, o que eu tenho? Perguntou, mas está lá, ele está perguntando, doutor, o que eu tenho? Para eu te responder o que você tem, eu te pergunto. Então, redargui é perguntar, é assim, tem a palavra argui, né? Isaías 1,18, vinde então e argui-me, assim diz o Senhor. Vinde então e me indaga, me pergunta, argui é perguntar, redargui é responder. Mas essa resposta é como a pergunta, é por isso que é a diagnóstica, entendeu? É, pode ser, pode ser, vai falar das letras e tal. Ele é a infância sabedoria sagrada com as letras, o que ele pode fazer e sábios, para salvar e intermédio na fé e em Jesus. Sim, não, sim, o texto, para ser completo é antes. Eu peguei esses dois decípulos, porque aqui está, nos dois, dezesseis e sete, essas quatro funções. Aí eu estou identificando aqui. Então, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, essa é a função pedagógica. Para redargui, essa é a função diagnóstica. Para corrigir, olha só, essa é a função terapêutica. Porque a correção segundo Deus não é uma correção punitiva. É uma correção, é uma, desculpa, o castigo segundo Deus não é punitivo, é corretivo. Entendeu? Então, aqui é terapêutica, porque Deus corrige. Só que Deus corrige, muitas vezes, castigando. Lembra do Apocalipse 3 e 19, se não me falem, olha, eu castigo, repreendo a todos quanto amo. Açoito aí, repreendo todos quanto amo. Então, quando a gente lê Hebreus, capítulo 10, por exemplo. Que pai, ou que filho há que o pai não corrija? Então, aqui é a questão terapêutica, porque a correção de Deus visa recuperar, sarar, resgatar a pessoa e não puni-la. A disciplina, biblicamente entendida, não é castigo nem punição pela punição e exclusão. Como a gente muitas vezes faz com os irmãos que vacilam em uma questão e outra, e vem a público. A gente vai lá e disciplina. Mas essa disciplina, me parece, na maioria dos casos, não é bíblica. Porque ela não visa o tratar, o rediscipular. Disciplina vem de disciplar. Então, eu disciplino porque estou disciplando ou rediscipulando. É a reciclagem. Exato. E é interessante, você falou de reciclagem, né? Reciclagem, você pega algo e recupera, né? É muito mais que reciclagem, é transformação. Porque qualquer livro, qualquer ensino, qualquer livro supostamente sagrado, como tem nas outras religiões, né? Quando você vai lá para o budismo, você tem o Bhagavad Gita. Você vai para o islamismo, você tem lá o Alcorão. Então, cada religião tem seu livro sagrado. Todos esses escritos reformam e informam. Só a Bíblia transforma. Então, a Bíblia regenera, transforma, né? Faz a pessoa nascer da água e do espírito. Molda caráter. Não só comportamento, não só a destra, não só melhora exteriormente. Muda lá no âmago, lá na natureza. Hebreus capítulo 4, verso 12, está escrito que a Palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, a Bíblia, ela vai lá na divisão da alma e do espírito, irmãos. Lá no âmago do homem, lá no cerne do homem, lá onde ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém chega. Só a Palavra de Deus chega. É por isso que ela chega lá e desmuda tudo. O verso 13 do capítulo 4, eu li o 12, tem o 13. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus a quem nós vamos tratar um dia. Todas as coisas. Então, a Palavra de Deus, ela enxerga, ela vai como uma lanterna. O salmista, ele é bem interessante que ele também fala assim para nós. Para que o nosso coração seja esquadrinhado pela Palavra de Deus. Esquadrinhado quer dizer isso, né? Você investiga, né? Como uma lanterna, você vai nos cantos escuros e vai iluminando. Então, esquadrinha-se o meu coração. Sonda-me, Senhor, o meu coração. Vê-se em mim algum pensamento mau. E guia-me pelos caminhos eternos. Lembrar da música, né? A gente cantava antes, linda, né? Sonda-me, Senhor, e me conheci. Não vou cantar aqui, senão vocês vão tremer. De poder não de raiva. Então, é. De poder que não é, de raiva, né? O Salmo 139, por exemplo, ainda que haja qualquer palavra na minha boca, tu conhece, Senhor. Então, a Palavra de Deus, ela nos traz a revelação de quem nós somos. Tá certo? Revelação mesmo. Porque nós não saberíamos quem nós somos se a Palavra de Deus não disser.